Bem-vindo ao meu canal, Bernardo City. Vamos lá. Aqui a pista do Bernardo, olha Bernardo City. E o carrinho vai lá, cruzando todo o trajeto até chegar na linha de chegada. Olha! Este carro chegou sem problema, mas existem outros carros que eles precisam atravessar e eles estão quebrando no meio do caminho. Este carro do Homem-Aranha precisa voltar. Ele precisa voltar. Ele está quebrado. Ele vai precisar ir para a oficina. Vamos lá, meu amigo. Passa um posto ali para poder colocar. Dá um oi à galera da delegacia. Oi! Chegou agora aí na oficina. Precisa consertar e ele vai sair pelo outro lado, hein? Mostra aqui como é que essa carreta sobe aqui nessa oficina. Mostra aí como é que ela sobe. Desce! Também vou que vai. Abre a porta da oficina. Já consertaram os carrinhos? Já? Essa é a linha. E atravessou. Passaram pelo pit stop e todo mundo já saiu para completar mais uma vez essa corrida sensacional, meu irmão. Olha isso! Quantos carros estavam na oficina? Eles querem agora subir e ficar aqui em cima da oficina, aguardando seus donos virem pegar eles. Aqui, olha. Aqui bem. Eles têm que ficar em cima, né? Aqui? Tem um carro que está preso, hein? Vamos lá, olha só. Eles podem subir por aqui, que são os carros mais pesados, que podem subir por aqui e ficarem estacionados. Quando o dono chegar, eles vão descer por aqui também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?